Te dê atenção, tu brincou comigo Imploro perdão e agora quer ter compromisso Mas eu sei que não, jamais quero isso Teve o seu momento, o amor jogou fora no lixo Solteiro no mundão, nós tá tipo como? Fala aí, shake embrasado delas De bailão em bailão, de segunda a segunda Larguei a fiel e voltei pras vagabunda De bailão em bailão, de segunda a segunda Larguei a fiel e voltei pras vagabunda Então chacoalha a bunda, então levita a bunda Peguei todas as amigas, não faltou nenhuma da turma Então chacoalha a bunda, então sobe com a bunda Aqui nós é os predador, colecionador de tchuca Te dê atenção, tu brincou comigo Imploro perdão e agora quer ter compromisso Mas eu sei que não, 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 jamais quero isso Teve o seu momento, o amor jogou fora no lixo Então aproveite a vida e curta o momento Amar, amei, foi bom, mas prefiro seus sentimentos De bailão em bailão, de segunda a segunda Larguei a fiel e voltei pras vagabunda De bailão em bailão, de segunda a segunda Larguei a fiel e voltei pras vagabunda DJ Marques segue e volta nesse pique Te dê atenção, tu brincou comigo Imploro perdão e agora quer ter compromisso